Alguém perguntou aqui, onde é que anda o Aquime? O que é que é feito do Aquime? As coisas não estão boas para o Aquime. O Aquime, meus caros, o Aquime corre de caprice. Estou-vos a falar sério. O assunto do Aquime é grave. Acreditem em que eu estou a dizer. O assunto do Aquime é grave. Hoje, recebi uma chamada, mais uma chamada, das milhares de chamadas que eu recebo. De uma senhora, que diz que foi burlada mais de 5 mil dólares por Aquime. O Aquime convenceu a fazer um investimento de 5 mil dólares para aquela coisa do Forex. Que eu desde muito tempo, eu já dizia, já alertava as pessoas que as pessoas vão chorar. O Aquime está metido em grandes barulhos. O Aquime está metido em sarilhos, meus caros. Não é isso que vocês estão a ver aí, daqui é para a separação. Mano, o assunto do Aquime é grave. Este puto aqui, o fim dele, são celas. Depois vocês vão dizer que o Fred falou. Depois vocês vão dizer que o Fred falou. O Aquime termina nas celas. Vai ser o fim do Aquime. O Aquime vai terminar nas celas. Hoje, ligou-me uma senhora a pedir socorro. E disse, olha, para vocês. Eu estou em um grupo de 6 pessoas. Eu fui burlado 5 mil dólares com o Aquime. As minhas duas amigas também, 5, 5, 5. Outras foram de burlado a 10 mil. Mas que nada tem este puto? O incrível é que a senhora que me ligou hoje, para assinar a minha vizinha, tem comprovativo, tem contrato, tem tudo. Ela disse que tem tudo, eu quero provar. Mas eu ainda perguntei à senhora, porque é uma senhora crescida. Com filhos provavelmente mais velhos que alguém. Eu perguntei, mamã, como é que você caiu? Como é que você caiu na lata do Aquime? 5 mil dólares. Você deposita, se dá 5 mil dólares o Aquime. Ou uma senhora crescida, estudada, levou com alguém. Esses putos, tem uma lata terrível, meus caros. A minha vizinha hoje, ligou. Disse, vizinho, quero a tua ajuda. O que é que se passa, mamã? Uma senhora adulta, mamã. O Aquime me burlou 5 mil dólares. Tchê! Tchê! Este puto vai terminar na cela. Não é o meu desejo, mas é tanta gente. Hã? É tanta gente atrás do Aquime. Resolva os barulhos, rapaz. Dá um jeito. Entre em contato com essas pessoas que você não sei como é que fez. Hã? Chega a um consenso porque isto não vai terminar bem. Esta é uma mensagem. Esta é uma chamada de atenção para o Aquime. Não adianta fugir. Ok? Entre em contato com essas pessoas todas. Explica a elas o que é que aconteceu. E chega a um consenso porque isto não vai terminar bem. Ok? Isto não vai terminar bem. É um consenso que estou a dar aqui com as vezes. Entre em contato com toda a gente. Que você lesou. Conversa com essas pessoas. Chega a um acordo. Porque as pessoas estão furiosas contigo. E isto não vai terminar bem. Isto vai terminar nas cenas. E eu sei o que é uma cena. Eu não sei se você sabe o que é uma cena. E o Aquime de São Antônio só tem vindo. Dois anos é puro. Portanto, entre em contato com estas pessoas. Ok? Entre em contato com essas pessoas tão alisadas, tão chateadas consigo. Há muita gente que está à tua procura. Chega a um acordo. Há sempre uma maneira de resolver todos os problemas. Não há problemas. Não há problemas que não são resolvíveis. Portanto, arranja a maneira de resolver todos os teus problemas. Não são muitos, mas minimizar pelo menos. Porque muitas das vezes as pessoas, elas só querem ser atendidas. Porque dói quando você liga para alguém e não te atende. Ok? Dói ligar para alguém. Ok? Ligar, pode ligar para a frente, a frente não atende. Dói. A pessoa vai sentir-se burlada. De repente é uma burla. Mas porque você simplesmente não atende aquela pessoa. Ok? Você não atende aquela pessoa. A pessoa vai se sentir burlada. Portanto, aqui, jovem. Não é o meu desejo de ver atrás das grades. Mas eu acho que está na hora de você assumir as suas responsabilidades. É grave isso. Essa senhora me ligou. Hoje está super chateada contigo. Já está aí para as quadras. Já assunto de esquadras. Já está aí metendo-te mais alto. Resolva isso, rapaz. Ok? Resolva esses barulhos, porque vais terminar nas celas, meu irmão. Vais terminar nas celas. O pior é que quieta já nem está contigo. Quero levar comida para lá. Bebi. Tudo bom. Tudo bom. Tudo bom. Bebi vai levar comida para ti nas celas. Aqui. Resolva. A senhora que me ligou está furiosa. Está dizendo que você lhe burlou 5 mil dólares. 5 mil dólares. Você tem que ter lata. Convencer alguém a entrar 5 mil dólares. Tem que ser bom de lata. 5 mil dólares. Poxa, resolvemos muitos problemas aqui na instituição. Na nossa casa. Resolvemos com 5 mil dólares, resolvemos muitos problemas aqui. Problemas de luz, problemas de câmera. Mas também vocês, pá. Como é que você tirou? Como é que? Hã? Uma pessoa simplesmente que não conhece, tirou 5 mil dólares porque alguém diz que não. Vamos multiplicar o valor. Simplesmente isso. Sim. É. As pessoas estão muito... Vocês também têm... Eu tenho chamada a atenção. As pessoas em relação a esses investimentos que vocês fazem. Antes de fazer um investimento, você deve analisar. Hã? Antes de fazer um investimento, você deve analisar. Não, porque está aí... Tinha uma coisa chamada... É crowd one. Crowd one. A mesma coisa aconteceu com aquela coisa crowd one. As pessoas foram manipuladas. Muita gente perdeu dinheiro com aquela coisa crowd one, crowd one. Uma coisa assim. Na época só se falava de crowd one, crowd one. Ok? Muita gente levou cabeçada com aquela coisa de crowd one. Mas por quê? Porque nós temos a mania de não investigar antes de fazermos o investimento. Ok? Basta ouvir dizer que ganha esse dinheiro. Aliás, nós temos a mania de ganhar dinheiro fácil. Nós gostamos de dinheiro fácil. É por isso que vocês levam. É por isso que vocês caem a esses golpes. Não existe dinheiro fácil, meu irmão. Se existe esse dinheiro fácil, tem consequência esse dinheiro. Todo o dinheiro fácil. Todo o dinheiro moleza. Todo o dinheiro moleza. Todo o dinheiro fácil. Tem consequência, meus caros. Não existe dinheiro fácil. Você tem que trabalhar. Tudo bem. Agora, se você tem um berço de ouro. Não é só um berço de ouro. Ok. Tens a vida já feita. Mas não existe dinheiro fácil. Todo o dinheiro fácil tem o quê? Tem consequência. Nós gostamos de dinheiro fácil. Nós gostamos de coisas praticamente malas. E a consequência é esta. Muita gente a cair em golpes desnecessários.